Olá, aqui é Thais Ariane, taróloga, terapeuta energética. Estamos falando do mês de julho de 2020, chegando agora na vez de peixes. Quem nasceu no signo de peixes e tem o sol em peixes. Mês de julho é um mês em que está na hora de você olhar para dentro de si e ver quais são as suas reais necessidades, economizar financeiramente, porém, existem aí talentos dos quais você não desenvolveu e que podem estar te ajudando muito nas questões financeiras e profissionais. Às vezes, investir em um curso aproveitando essa pandemia, esse movimento todo em que muitos cursos baixaram o preço, pode ser uma boa ideia. Mas é para você apostar mais em si, acreditar, ter autoconfiança, não ficar muito tímido, aquado, com receio de que mas eu não tenho tanta experiência, eu não sei muito, vou falar besteira, vou fazer besteira. Permita-se, permita-se para se conhecer e dar, vamos dizer assim, o movimento é essa roda financeira, para que você tenha aí uma nova valorização, autovalorização, diante de achar um novo talento seu, uma ideia, apostar numa ideia, mesmo que ela ainda seja muito imatura, começar a olhar mesmo como que ela pode se desenvolver, o que é necessário para que isso cresça, se isso de fato vai ser algo que você quer fazer a longo prazo, você vai dar um retorno, tá? E valorize-se, cuidado com a ingenuidade este mês.